Veja agora na prática como é muito simples você ter as copy perfeita que vão ajudar você a divulgar e vender os seus produtos, tá? Você que aí não tá conseguindo criar uma copy, um texto muito criativo pra atrair cliente, essa é a ferramenta que você precisa ter agora. Vamos lá, eu vou mostrar pra você como é simples utilizar essa ferramenta, esse programa aqui que vai te ajudar muito. Olha só aqui, ele tem aqui os exemplos, ó, meu público-alvo é formado de, ele já te dá os exemplos, empreendedores, marketing, webmaster, vendedores, eu vou colocar aqui o trabalho no ramo de emagrecer, tá? É somente um exemplo porque você pode trabalhar com qualquer nicho e colocar qualquer atividade de trabalho aqui que ele vai gerar pra você, tá? Com o meu produto o cliente poderá ganhar dinheiro, encontrar só uma gema e emagrecer, emagrecer, certo? Então aqui, e você, claro, vai encaixar o texto conforme o melhor fica pra você. Qual ou como o seu produto irá trazer o benefício aos clientes em 30 dias, 24 horas? Vamos colocar aqui que em 7 dias, tá? Ou 15 dias, é só um exemplo, ok? Seu produto está focado no assunto de internet, trabalho, de emagrecimento, emagrecimento, ok? Os benefícios do seu produto podem ser obtidos em passos, tal, tal, aqui eu vou deixar aqui o número 5, só como exemplo, tá? Você escolhe o número, gênero, característica que fará o seu produto, exemplo, mulher, homem, para homens e mulheres também, homens e mulheres também, tá? Então olha só, beleza, seu público-alvo tem com falta de dinheiro, tal, relacionamento temático, baixa autoestima, eu vou colocar aqui então, baixa autoestima, só comente como exemplo, pessoal. E olha só, preencheu isso aqui tudo aqui, preencheu aqui, são 7 perguntinhas que o robô aqui, que o programa faz pra você, perguntas, né? Você clica em avançar e aqui você pode visualizar, ó, parabéns, você criou suas 100 chamadas, suas 100 copies, tá? Já vai te dar prontinho aqui, ó, para visualizar as 100 chamadas, clique no botão preview, que é aqui, ó, bem simples, você pode salvar também essa sua lista e também pode clicar aqui agora em preview pra visualizar. Olha só, vai escolher o navegador, deixa só eu encaixar aqui na tela, aqui, pessoal, ó, aqui está a sua lista com 100 poderosas chamadas, ou seja, olha só, ó, atenção em emagrecer, descubra a chocante verdadeira verdade sobre o que você deve fazer para emagrecer em 7 dias, ou seja, seja um mestre na arte do emagrecimento, tá? Descubra aqui a melhor maneira de emagrecer em 7 dias, 5 maneiras fáceis de emagrecer, tá? E uma maneira 100% garantida de emagrecer em 7 dias, tá? Então, olha só, entendeu aqui, ó, são 100 copies pra você aqui escolher a melhor e utilizar aí nas suas campanhas, nas suas divulgações, aonde você quiser, tá? Então, olha só, são 100, tá? E ele não cria somente 100, pessoal, olha aqui, ó, ele criou 100, tá? Ele vai criar 100 aqui, ó, e depois, se você quiser, você pode fazer o quê? Pra criar mais, você simplesmente volta lá no programa e continua e cria mais 100, tá? Então, ele não tem limite pra que você crie copies aqui, ele cria numa primeira vez 100 e depois você volta e pode fazer quantas quiser, gerando quantas copies você quiser, tá? Se você trabalha aí com marketing, você é afiliado, tem empresa ou qualquer nicho, como citado já no início aqui, você precisa ter essa ferramenta pra facilitar a sua vida, tá? Mais informações, valores e tudo mais aqui embaixo na página de vendas.